Aê pessoal, o prefeito vagabundo de Vitória da Conquista ordenou tirar todas as barracas de toda a cidade, aí a pessoa está tentando fazer um rendimento, aí o prefeito vem e acaba com o trabalho de todo mundo, Vitória da Conquista, Centro Industrial, vagabundo desse prefeito safado, o dia dele está contado, está muito perto dele acabar, não quero ver o que ele vai fazer, de que ele vai viver, se vai para a rádio, ter coragem de ir para a rádio novamente falar de outros prefeitos, vagabundo, safado, prefeito, vagabundo, descarado, demolindo aqui a barraca da moça que vendia café aqui na porta da empresa aqui no Centro Industrial.